Começar esse vídeo com um aperto no coração, no mês de setembro o Rural, Rural CSGO ganhou meu sorteio O AK47 era besca dourada, porém ele teve alguns problemas aí com o Trade Link Agora ele conseguiu resolver tudo, estará recebendo a skin, como vocês podem ver aqui E no mês passado o sorteio foi de uma AWP Desert Hydra, mais uma Butterfly Lore Então vamos realizar aqui o sorteio, 1.200 pessoas participaram, vou sortear dois números então, de 1 a 1.204 Números 1.071 e 591, aqui ó, print mostra mesmo que ele usou o cupom DOG Já usou em dezembro, inclusive, e outubro também, então tá safe, vai participar do sorteio desse mês também Confirmei com a staff do site, vai receber aqui ó, AWP Desert Hydra O outro usou no dia 24 de novembro, Wesley Reis Você ganhou aí a Butterfly Lore, cara, a skin não tá comigo, tá com o Paulinho Vou pedir pra enviar, no momento que eu estiver postando esse vídeo, o Paulinho já enviou a Butterfly Lore E é isso, esse mês o sorteio é muito especial Nesse vídeo eu já vou mostrar o primeiro item do sorteio Desde quando a Operação Reptite foi lançada, eu coloquei como objetivo pra mim mesmo Ter as skins de Butterflies mais bonitas nessa operação Logo de início eu consegui a Butterfly Emerald Paguei aí 19 mil dólares, perfeita, Factory News, 0.00 Logo depois eu consegui a Butterfly Lore, a mesma que eu sorteei no mês de novembro A última que eu peguei foi a Butterfly Autotronic Vocês devem achar que eu já zerei, que eu já consegui todas as Butterflies Mas não, falta uma, uma muito insana Que com a minha aluvia Pandora, mano, vai ficar muito louco Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337, chegando no mês de dezembro Vou pegar uma faca, essa faca eu sei que eu vou pegar, ela vou conseguir Ela vai ficar comigo, ela vai ser minha por 30 dias Acabou o mês de dezembro, eu vou mandar pra onde vocês que utilizaram o cupom DOG no csgo.net Uma faca de quase 10 mil reais, ela é muito louca Eu vou aproveitar, quando estiver comigo eu vou aproveitar Depois eu vou mandar pra onde vocês que utilizaram o cupom DOG Bora Então vamos lá, rapaziada A tarefa hoje talvez não seja tão fácil Deixa eu dar um panorama aqui pra vocês Pra que vocês possam entender a minha tática Eu acho que é importante eu falar o meu plano Acho que é importante eu falar qual o pensamento aqui Pra ir atrás do meu objetivo no site Que, mano, pode ajudar muitos de vocês Óbvio, não na mesma escala, não no mesmo valor Mas, tendo qual que é a ideia, qual que é o pensamento Primeiro, vou abrir algumas caixas um pouco mais caras Porque eu tô com bastante grana E pretendo conseguir um item caro, um item que dê profit na caixa que eu iria abrir E aí, eu só tenho uma forma de conseguir Na real, duas formas de conseguir o item que eu quero Ou através de contrato de troca Ou através de upgrade Porque ele ainda não está em nenhuma das caixas aqui do site Vou começar pela Hyperknife Eu gosto muito dessa caixa Custa 611 pontos 611 pontos Acho que dá 80 dólares, ó Um pouquinho mais de 35 35 dólares 35 dólares o valor da caixa Preferi a Flip, mas a Gutsch tá bem A Gutsch já paga Beleza, já começamos legal Já começamos legal Então bora mais uma A time que tá ganhando não se mexe Mano, se viesse a menor eu ficaria louco Aí tá bom também Gutsch, Black Laminate, tá safe Pagou, pagou, pagou Mais uma, mano Enquanto eu estiver pagando eu vou abrindo Enquanto eu estiver pagando eu vou abrindo Eu tô nem aí É isso, agora foi também É, ó No total gastamos 1800 pontos E temos aqui 1700 Então não foi tão lucro assim Né, essa terceira Deu uma quebrada aí no gelo Vamos fazer esse contratinho de troca, cara 1700 pontos Bora, vai Só pra ver Foi quase, foi quase Ficou elas por elas Vou guardar essa M9 Daqui a pouco eu vou dar um destino pra ela Espero com um final feliz Caixinha de faca Eu vou nela Aqui que talvez Zeramos aí Nosso objetivo Vamos lá, guys Vamos lá Poderia ser a M9 Brightwater Ou a Huntsman Tiger Tooth Essa daqui Quebra, hein Vou vender Vou vender e vou abrir outra Para Pagou, né Eu acho Não pagou, mano Como assim, véi M9 Tá maluco Me ferrou 157 O que eu faço com 157 Ó o Bruma de Filipeira Pô, mano O bagulho era pra ter dado bom Ai, 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 ai Não tamo mal assim Na real tamo sim Começamos com 5 mil pontos Temos 3.100 pontos É, galera Ó, eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer um contrato com tudo Nesse contrato já dá pra pegar o meu objetivo Não é simples Mas dá Nesse contrato já dá pra pegar o meu objetivo 3.100 pontos Que vale aí a Uns 400 dólares Bora Esqueça Esqueça, rapaziada Ah, tá maluco Não, desculpa O pai joga Respeito Olha esse contrato 9.400 Quanto que dá 9.400? Quanto que dá 9.400 pontos? 1.000 dólares? Mais 1.200? Mais 1.300? É isso Esqueça Tá maluco Acabou Acabou o vídeo Acabou o vídeo Esse item aqui Ele é mais caro Do que o que eu quero É mais caro Só que qual que é a fita Esse item aqui É mais caro Do que o item que eu quero Né Eu quero A freehand Mas não dá pra arriscar Vai que é um butterfly P2 Phase 2 Ou a phase 4 Se for a phase 2 Ou a phase 4 Aí vale a pena eu pegar Então eu vou fazer o seguinte Acabei de notar que o item que eu quero O item que eu desejo Não está no site Alguém pegou Alguém retirou Então O que que eu vou fazer Guys Eu vou solicitar Essa butterfly Ela não tem sim O item que eu quero Está aqui Tem sim Quem falou que não tem Tudo bem De qualquer maneira Eu preciso retirar Essa butterfly Porque embora eu tenha um objetivo Se essa butterfly For a phase 2 Ou a phase 4 Ou sei lá Black Pearl Safir e Rubinho Impossível Mas enfim Preciso retirar pra ver Se ela é um pouco Melhorzinha que as outras Se tiver um patrão Então eu tenho que pegar pra mim O oportunidade que o Moisés Não se deixa eu passar Vamos esperar Vamos esperar Mano Butterfly é assim O correto seria eu aceitar Essa proposta Mas eu vou recusar Porque Start Track E phase 1 Não que isso seja ruim Mas eu só aceitaria Eu sou chato Eu tenho as minhas frescuras Então Vou recusar Com muita dor no coração Que eu ir vendo Eu Eu Vendi essa Eu tenho um objetivo Eu tenho um objetivo E meu objetivo Deve ser comprado É a butterfly Desde o início É essa butterfly Free Hand Que pariu aí Calma aí Não, aí não pode acontecer Nossa senhora Será que encontra aí Mais uma Mentira Ah, foda-se também Lucrei Tô no lucro É aquilo que eu falo Será melhor eu retirar A butterfly Doppler Mas não tem problema Temos nosso objetivo Butterfly Hand Só espera chegar Ela chegou Factor new Esqueça Eu vou aceitar Agora Um novo item Inventário Nossa O pattern tá bom O pattern tá muito bom Não manjo muito Dessa skin Mas Diria Que talvez Esteja aí Com um dos melhores Patterns possíveis God Equipar agora Dovinha roxa Esqueça Essa mina Senta bem Só fortuna O IT Sem Ela só Dê custa E puxa Puxa Ok Meu beat Usando A play Eles Querem usar Também Sei que é meu tribo Então Suca Suca Sabe Eu tenho Jaysom My neck Eu trabalho Tipo Eu Não Me Quero Eu Gelo Na bunda Da Minha Tô Pagando Tudo A Vista No Cap Ela Diga Na Minha Igual Tropo Lê Quero Mais Um God Desse Sua Bunda Me Deixa Na Vai